Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, estamos aqui juntos para estudarmos e meditarmos na segunda leitura proposta para o quarto domingo do Advento do ano C. Essa leitura se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de 5 até o versículo número 10. Já faço um convite a você. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta e comente. Envie para outras pessoas. Assim você ajuda esse conteúdo a chegar a outras pessoas também. E vai dizer assim a segunda leitura. Irmãos, ao entrar no mundo, Cristo afirma, Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse, eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito. Eu vim a Deus para fazer a tua vontade. Depois de dizer, tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado. Coisas oferecidas segundo a lei. Ele acrescenta, eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a essa vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Amado irmão, amada irmã, essa segunda leitura está lida em um livro com uma profundidade teológica gigantesca. A carta aos hebreus é desse jeito mesmo. Esse texto, em especial, é um texto muito denso. Mas vamos juntos entender os pontos principais dele, especialmente para que a gente possa entender melhor, porque esse texto aparece logo no quarto domingo, às vésperas do Natal. Tudo começa no versículo número 5. O autor diz, ao entrar no mundo, Cristo afirma. Essa expressão, ao entrar no mundo, fala-se então sobre a encarnação do verbo. Jesus entrou no mundo para poder nos salvar, para poder nos santificar. Então, já vemos como é que essa leitura, de fato, já nos leva a esse olhar para próximo do Natal. E aí, ele usa um salmo, o salmo 40, ou em algumas traduções o salmo 39, que vai falar justamente sobre isso, que o Senhor não quis, Deus não quis, vítima nem oferenda, mas formou um corpo. Esse corpo é o corpo do verbo. Ou seja, o verbo, o Cristo, o Filho único de Deus, assumiu um corpo, assumiu a humanidade. Tudo isso porque Deus já não mais se agredava de sacrifícios, de oferendas, de holocaustos. Então, eis que o verbo assume um corpo, e ele vai dizer, inclusive, no versículo 7, o verbo dizendo, eu vim a Deus para fazer a tua vontade. Lá no versículo 9, vai dizer o seguinte, com isto, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. Ou seja, toda aquela realidade que se vivia na primeira aliança, dos sacrifícios de animais, de vítimas para os holocaustos, enfim. Agora, em Cristo, tudo isso foi superado. A aliança agora entra em plenitude, em perfeição. O Cristo aperfeiçoa, para que a vontade de Deus possa, de fato, ser cumprida. E o que acontece? Ele faz tudo isso buscando obedecer a vontade do Pai. Ao ponto que, no versículo 10, vai dizer, é graças a essa vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Cristo, realizada uma vez por todas. É interessante o autor sagrado dizer que ela acontece uma vez por todas, porque aí, agora, a gente começa a entender. Por que na Santa Missa não é uma repetição do sacrifício? É uma atualização. Porque o sacrifício já foi feito uma vez por todas. Cristo já se ofereceu de uma vez por todas. Não vai ter condições mais de que Ele se ofereça mais uma vez, que Ele morra na cruz de novo. Não. Isso não vai acontecer. A oferenda foi feita de uma vez por todas. O sacrifício foi feito de uma vez por todas. E ponto final. E em cada missa, isso é atualizado. E, ademais, eu queria mencionar um pouco sobre essa dinâmica da santificação. Tem uma frase de um autor, não lembro agora o nome, acho que é de algum padre da igreja, que ele vai dizer que aquilo que não é assumido não é redimido. Essa expressão é muito vista nos cursos de teologia sistemática ou dogmática. Por quê? A nossa compreensão que nós temos é que, para que algo seja santificado, salvo, redimido, resgatado, precisa ser assumido. Por isso, Jesus assume uma alma humana, um coração humano, um corpo humano, uma vontade humana. Para assim, Ele poder santificar o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vontade. Na encarnação do verbo, o nosso corpo agora pode ser santo. Na encarnação do verbo, a nossa vontade também é santificada e a nossa vontade pode ser santa. Por isso que essa história que muitas pessoas ficam falando o tempo todo, ah, o mundo é cheio de pecado, a gente não consegue ser santo, a gente não consegue ir para o céu, parece que o céu está fechado de novo para nós, parece que ninguém consegue buscar fazer a vontade de Deus. depois da encarnação do verbo, isso é uma historinha para boi dormir, como diz a história. Porque para nós, a encarnação do verbo vem dizer, é possível, é possível chegar até o céu, é possível ser santo, é possível conseguir a santidade, porque de fato, Deus, o Filho de Deus, já cruzou o céu para poder nos santificar, para poder dizer que a humanidade pode sim ser santa. Esta é a grande compreensão que celebrar o Natal tem que trazer e aquecer o nosso coração. É possível ser santo. E eu queria até mencionar duas coisas. Olha que interessante. É interessante você compreender essa entrega total de Deus, que mesmo sabendo que Ele é palavra, que Ele é luz, Ele escolheu o escuro e escolheu o silêncio. Tudo isso para poder nos santificar. Deus veio até aqui para poder nos elevar até Ele. Por isso, esta segunda leitura tem esta conotação tão forte nesta preparação para o Natal. Lembre-se, o que nós vamos celebrar no Natal é esse abaixamento de Deus, esse rebaixar de Deus para levar a humanidade até Ele, para nos santificar. Que bênção, não é verdade? Que bênção. Deus desejou se rebaixar para nos elevar até Ele, para nos levar até o Seu Céu. Por isso, abraça o seu coração para o Natal que está chegando. Já já vai oar o texto também em relação ao Evangelho. Que Deus te abençoe e até mais.